e meus irmãos deixa eu mostrar aqui para vocês aqui é a minha o meu arsenal de guerra aqui ó esse material aqui eu adquiri com a chamada da meia-noite desde 1987 que eu sou é colecionador de todo o material da chamada eu tenho aqui uma caixa cheia de revistas notícias de israel chamada da meia-noite e só esse material que eu estou mostrando aqui para vocês aqui ó é de autoria do doutor vim algo que é o fundador da chamada apocalipse de jesus cristo decisão inevitável vitória na aprovação chamada a orar o impressionante cumprimento das profecias em nossos dias oração despertamento o controle total o segredo da libertação total das gemas satânica deus ainda cura enfermos atualmente eis o noivo terá chegado o fim de todas as coisas na fronteira entre dois mundos a fidelidade das profecias esperança na depressão a rosa de saron que é um comentário de cantares é excelente esse livro é tem um aqui do noberte litte aqui ó joanas é vim algo aqui ó não é possível contornar jerusalém verdadeira autoridade espiritual crise mundial a luz da bíblia de vim algo é vim algo esse outro aqui ó é uma relíquia a salvação eterna de um mundo maduro para o juízo adquiri essa relíquia aqui em 87 87 eu aceitei jesus no ano de 87 e li esse livro primeiro eu tinha lido uma outra versão é o que virá amanhã da chamada da meia noite eu apaixonei por escatologia e nunca mais deixei nunca mais deixei então meus o que eu ensino na no youtube pra vocês é coisa sadia eu tenho convicção do que eu estou ensinando então é isso aí eu estou ensinando coisa sadia pra vocês eu tenho aqui mais material da chamada esse que é de arno floesi conflito mundiais as profecias olha que esse livro aqui é excelente a dave hant é rita o quase anticristo saudoso dave hant e esse aqui ó samuel fm coça um escritor brasileiro também da chamada harry potter enfeitiçando uma cultura e esse aqui do vinho algo aqui ó a decisão inevitável então o que eu estou ensinando no youtube pra vocês é coisa sadia é coisa maravilhosa é material de primeira linha aí vem aí uns camaradas aí da linha pós tribulação querem ensinar escatologia pra nós olha aqui ó nós aprendemos com a chamada da meia noite é coisa de primeira linha de primeira linha que eu tenho ensinado pra vocês meus irmãos então eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês esse arsenal de guerra isso aqui é um arsenal de guerra é relíquia nem mesmo a chamada da meia noite tem esses livros mais do vinho algo nem eles têm mais então aqui é material de primeira tem vários dvd dos congressos da chamada então é material a escatologia de ponta de linha que eu tenho ensinado pra vocês deus abençoe a todos